Às vezes, ela se veste... Sensual demais! Às vezes, é mais no desleixo. Infelizmente, Marina, não é um look certo. Outras vezes, é exagerado demais. Tia... Meu Deus, eu não tinha visto de frente, mas fiquei lindos. Chocado. Mas é sempre um look mais errado que o outro. Os seus looks, eles transitam ou muito básico ou muito elaborado. Neste sábado, 10h30 da noite, Esquadrão da Moda. Transcrição e Legendas Pedro Negri